Eu não sei como, não sei, não tem explicação não, cara, doutor, não tem explicação, eu não tive oportunidade de defesa. Doutora Eliane, doutora Eliane, doutora Eliane, doutora Eliane, doutora Eliane, por favor, não, doutora Eliane é absoluta, doutora Eliane, por gentileza, é absolutamente, ei, 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 calma, 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 eu vou fazer a sessão, eu vou fazer o conselho Eliane, Doutora Eliane, por favor, colabore também, coadjuvando aí, não acalmem, dá a doutora promotora, sim, a bancada, por favor, doutora, a bancada da defesa, silêncio, silêncio, doutora, doutora promotora de justiça, doutora promotora de justiça, não precisa gritar não, doutora, que estão precisando porque a senhora não está oferecendo a presidência, doutora promotora de justiça, não, continência, a senhora não indetermina, calha a boca, senhora, sinte, doutora promotora de justiça, doutora promotora de justiça, a bancada da acusação como um todo, por favor, contenham-se, 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 Por conta dos lados e pedindo, doutora promotora de justiça. Doutora Moura, por gentileza, uma colocação. A comunicação da senhora promotora foi comigo. Doutor, não interessa esse gestual. Ele que chamou a atenção e criou outro voto aqui no plenário. Doutor advogado, doutor Marcelo, doutor Ademar, a bancada que me ocupa, que está à minha direita. Por gentileza, contenham-se gestuais, palavras que cheguem à nossa vista, à vista de todos. Palavras que cheguem às nossas audições não são convenientes nesse momento. É preciso guardar o respeito neste plenário, especialmente, doutora promotora, à presidência desta sessão. Ok? Doutora, por gentileza, vamos dar continuidade à sessão de forma silente e inexpressiva. Um momento, doutor Marcelo, por gentileza, sente-se. Estão mandando a gente se calar? Eu estou mandando, eu estou determinando que a senhora se calhe. Eu estou determinando que a senhora se calhe. Estou determinando que a senhora obedeça as ordens da presidência. Doutor Marcelo, eu estou determinando também que vossa excelência permaneça silente. Por favor. Silêncio se impõe aqui nessa sessão, neste momento. Extensivo também à defesa, por gentileza, a inquirição deverá continuar. Os modos em que está sendo efetuada, empreendida, qualquer gestual, partindo da defesa ou da acusação, neste momento deverá ser absolutamente evitado. Por respeito à regularidade do procedimento, do qual todos nós temos conhecimento. O respeito e a civilidade devem sempre prevalecer, em qualquer circunstância. Ainda que nos venha em desfavor nas nossas ideias. O momento do campo, o campo de divergência de ideias, não é esse agora. O momento agora é de oportunizar o cidadão que está sendo acusado do exercício de direito e defesa. E não será ditolido em momento e nem dimensão alguma por esta presidência. Doutor advogado.